Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no que vai ser o novo espaço, o novo viveiro Não trouxemos ainda muitas plantas para cá Apesar de já ter bastante, não, já tem bastante plantas Só que estamos montando ainda algumas bancadas E eu queria mostrar isso aqui para vocês, olha só Quatro caixas de mil litros Onde nós vamos começar uma brincadeira nova aqui no quintal Nós vamos começar a criação de tilápias, carpas e alguns peixinhos também coloridos Conseguimos um sistema já completo O sistema já tinha bombas, olha, já tinha oxigenadores Tinha tudo Nós vamos agora nivelar o solo Fazer uma plataforma Alguns estrados com aquelas madeiras que estão lá no canto, tá vendo? Foram restos de obra Nós vamos acertar tudo aqui E eu vou gravar um vídeo depois mostrando a montagem Mostrando como que a gente fez a montagem Vai ser tudo por, como que fala? Por nível, não? É por nível, né? Ó Vai passando por esse cano Essas bombonas aqui vão servir de filtro Filtro, samp, decantador Tem três, tá vendo? E o legal que já está completo, olha Já tem todos os canos, tudo Vai funcionar como um legozinho aqui A gente só precisa montar Ainda está bastante sujo Para quem tinha perguntado da horta orgânica Nós estamos aqui Dividindo o espaço ainda Tem muito lixo que vai ter que sair daqui A gente está peneirando a terra Tirando o resto de obra Mas aqui vão ser também Alguns canteiros de horta orgânica Aqui nós vamos fazer uma cobertura Para guardar material Para guardar rações, adubos, essas coisas Algumas parreiras de uva vão vir No lugar do sombrite aqui no terreno Alguns pré-bonsais Algumas mudinhas já estão aqui Eu tenho percebido uma melhora muito grande O outro viveiro, a água É uma água normal de torneira Com muito cloro E aqui é uma água de poço Então eu tenho percebido que Para planta, a água de poço é bem melhor Nós estamos concluindo aqui A montagem do segundo Viveiro, palanque, suporte, bancada Não sei como chama isso direito Cada um tem um nome As estacas de primavera Que nós plantamos aqui no chão Já estão brotando novamente Umas estacas bem grossas E é isso Vou gravar vídeos individuais Só que a gente vai acompanhar O dia a dia aqui desse viveiro É um viveiro experimental É um viveiro que a gente quer fazer De uma forma Que seja Além de prazeroso Além de hobby Que seja lucrativo Então se você quer aprender Como lucrar com cultivo No quintal Como você ter uma renda Através do seu quintal Através do espaço Que você tem em casa Acompanhe os próximos vídeos Que vão ser muitas dicas bacanas E é isso Em breve Transferência Mudança de vaso De alguns pré bonsais Para a gente começar A trabalhá-los Já como bonsai E toda a montagem Da piscicultura Isso aí a gente vai acompanhar Passo a passo Tá jóia? Um grande abraço Pessoal Quem estiver curtindo os vídeos Acompanhe o canal Que vai vir muita coisa interessante Aí pela frente Um abração aí